Fala aí meus amores, como é que vocês estão? Gente, hoje eu estou aqui na casa da Manoela com a gata E gente, juro, faz 5 horas que eu estou tentando gravar com ela Juro, falei pra você pra gente gravar 2 horas da tarde Já são 6 horas, quase que tá anoitecendo e essa menina só me enrola Mas consegui finalmente arrastar ela E hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai responder perguntas polêmicas, né? Porque tá tendo muitas perguntas aí pra gente O povo tá me pedindo muito E eu convenci ela a gravar esse vídeo comigo Porque a gata não estava querendo Mas já vai deixando logo o seu like Se inscreve aí no canal, comenta E vai seguindo as duas lá no Instagram O meu roubalê ponta minhas conches no final Manoela amarela com 200 E é isso, gente, bora pro vídeo Vocês sabem, né, que a meta do final do ano é 100 mil aqui no YouTube Então compartilha com todo mundo aí pra gente bater essa meta A Manoela separou algumas perguntas Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Vai intercalando Você não pode abrir o WhatsApp e eu não posso abrir aonde você deixou Tá, vai Ela separou algumas perguntas pra mim Que vocês geralmente perguntam, né? E eu separei algumas perguntas pra ela Porque como o meu celular tá gravando Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas vamos para a primeira pergunta Você já beijou alguém esse ano? Não Dúvida Não beijou ninguém esse ano? Não beijou ninguém esse ano? Ninguém esse ano Eu não tenho medo dessas coisas A minha pergunta Já beijou esse ano de três A primeira É sério? Juro por Deus Você tá me confiando? Não, olha aqui Tá Já Ah, eu já sei, já Já até sei Nossa senhora Você sente saudade do ex? Próxima pergunta Não, tem que responder O do polêmico Ué, o ex que eu acabei de terminar? É Ué, como que eu não vou sentir falta faz três Três, não Faz uma, duas semanas Que vocês terminaram com? Eu acho que não Se vocês terminaram semana passada Duas semanas, eu acho Eu lembro Vixe, então você tá com saudades do caôzinho? Vai sofrer O caô, ela sente saudades Ah, não acredito Você sente saudades do cinto? Sabe qual que é a única diferença de nós duas? É que eu não sinto Não, gente Eu não sinto saudade do cinto Pelo amor de Deus Próxima pergunta Já pegou o ex de amiga? Quando Acho que não Não? Não me lembro Se eu peguei Deveria ser tipo Depois de muito tempo Quando a menina nem lembra Nem tipo, sabe? Uhum Qual foi o seu último vídeo? Uhum Vai falar sim O que você fez Eu faço esse vídeo Que você vai falar Qual foi? Mano, o que é que Foi Foi Na virada O menino Ela tava na praia Na praia? É, em BC Mentira Juro Na virada? Não, não foi na virada Foi tipo 4 horas da manhã Ah Entendi Próxima pergunta Já ficou com um amigo de ex? Não, eu tô pensando Do último não E dos outros? Do outro? É, do outro Sei lá Esses outros Teve dois, né? Uhum Ah Não Já? Não Não? Não Não peguei Não? Não peguei Meu Deus Eu ia falar que já Mas não peguei Olha isso Eu nem lembrava Tá Conta É Conta Tipo Uma briga que você já teve Com o famoso Com o famoso que você já brigou Mas tipo Famoso Famoso Eu nunca briguei Né? Famoso Tipo Que anda com a gente É Ah, eu acho que eu já tive Briga com Uma briga com o Vitor Gabriel Não Tem graça Ela já teve Briga com a Letícia Ruiz Mas hoje em dia Vocês são de boa É, hoje em dia A gente já é Vem Mas ela Na casa dela Já teve Briga com a Letícia Ruiz Tá, gente? Você beijaria novamente A última pessoa Que você beijou? Sim Quem que é a pessoa É o calor? Não é o calor? Ué Tava com ele até Então é o calor Tá, vai Sim Cara É Peraí Inicial do famoso Que você não gosta Você tá na minha Não Tô na minha Inicial do famoso Que eu não gosto É Tem que ser de Londrina É Pra dar polêmica Vem quando eu vou colocar esquisito Nossa Vai, filha Tá, então Primeira letra da pessoa Que De algum famoso Que de Londrina Que eu não gosto É É V E Travou Você Vai pra revada comigo? É claro Mesmo se o calor Fica bravo O problema é dele Vai lá fazer live Com o calor Ai, meu Deus Ó Então Os boteais Tá pra revada E não é pra vocês Querem bravos comigo Entendeu? Porque vocês Despediram Nem comigo Vocês estão vendo O que tá acontecendo Eu não tenho nada a ver Ó Ó Vamos tirar o de De fé De 15, né Fiquei de 15 Tô sem Esse daqui O meu também É de 15 Também É bonitinho É Ficou muito bonito Hum Inicial do seu pior beijo H Primeira letra De um famoso Que você não gosta Pra você não falar Que eu tô mentindo É a quarta Aqui, ó V Tem vários Com V Só que tem uma Principal É Uhum Ah Uhum Entendi Tá, vai O clima tá meio pesado Aqui, meu Por quantos Você já namorou Em 2013 Um Um Em 2022 Um 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 Em 2022 Inteiro Sim Hum Eu não amorei ninguém Em 2022 Inteiro Foi só um Porque na verdade Tipo, eu tava namorando Com ele já Desde 2021 Aí no começo De 2022 Eu terminei com ele Então, tipo, até março Assim, eu namorei com ele Entendi O que você acha Das gêmeas Vitória e Vivian? A Vitória A Vitória Nada contra Porque ela tem um pouquinho Mais de senso Só que a Vivian A Vivian merece Levar um 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 Tapa Um tapa Pra Pra prender Só que eu não sou barraqueira Então eu não vou dar Tapa nela Só que quando ela encontrar Uma menina realmente Barraqueira Ela vai aprender Na força do ódio Só isso De quem que você menos gosta Daqui da casa? Do Cauã Óbvio Do Cauã? Aham Ah, então Fácil? Nem pensei É Ó, vai ser duas perguntas E uma Você tem vontade De pegar algum famoso E Você já deu fora Em algum famoso? Se sim É Inicial Não precisa falar nome É Não, fora Sei lá É famoso Se eu já fiquei Se você Tem vontade De pegar algum famoso Ou se você já deu fora Não precisa falar Se você já ficou Eu já tive vontade De pegar um famoso Primeiro Inicial V Não é Não é ninguém De Londrina Pelo amor De Deus Ah, tá E se você já deu fora? Eu já morei na cidade dele Inclusive Se você já deu fora Inicial Não Não acho que não Porque eu me lembrei na hora Uma pergunta Você sabe o que eu descobri? Ah, você já pegou Os irmãos dos irmãos Baird lá? Não Não peguei Não peguei Não peguei Juntos Juntos Eu não peguei Corta Não, não corta não Não Mas Gente, porque eu lembrei Na época Que eu e a Manuela A gente dava assim Não vendem Se era do sexto Sétimo ano Aí ela postou Um vídeo No palco Dos irmãos Baird E eu sortava Fê Isso faz Quatro anos Tá Quatro anos Isso foi em 2018 Faz quatro anos Faz cinco anos É Gente, eu era criança Eu era fã dos irmãos Baird Tá Eu era fã Do cinco Ou seja É o Vini O outro é Felipe Vini Leal E Felipe Leal É esse Vini Ah Se não Vem Ah Mas não vai dar nada Isso aí Não deve Alguém vai mandar Se alguém Alguém manda Se alguém mandar É o Vini O Sunny A última vez Que a gente Ficou Foi Deu uma merda É Foi naquele dia Lá da gravação Última vez Mas só que o último Não é o centro Tá O último não é o centro Não tem que lembrar Você não sabe quem é E depois é um No dia do churrasco Que foi quem O que restou Pedrinho Que foi um beijo técnico Tá Foi sim Sem mim Foi Eu vi mesmo Foi Espera As minhas perguntas Eu vou precisar Eu vou bem Mais polêmica Polêmica Agora é minha vez Eu acabei de responder Vai Se o Caô Souza Te pedisse em namoro De verdade Tipo De verdade Assim Sem se trovar Sem se trovar Sem nada de vídeo Você aceitaria? Agora não Né Depois das manhã Que ele tá fazendo Mas você não pensa Nem em desculpar ele Tipo Se fosse Há um tempo Se fosse Há duas semanas Atrás Sim Mas Olha como Duas semanas Podem mudar Toda mente De uma pessoa Duas semanas É um Parece um ano Você não viu No jogo do Brasil Aqui que foi Quatro minutos Virando um jogo Perdemos Aí eu vi Estava do meu lado Inclusive Foi tarde Tá Agora chega Do seu like Já acabou Nessas perguntas Já deu Quatorze minutos Você quer fazer Mais alguma pergunta Ou não Eu quero fazer Uma pergunta Baby Fala Eu quero Perguntar Quem que Você vai pegar Um fim de semana Olha a pergunta Inicial De alguém que você Pretende Que esse fim de semana Que eu vou estar Com você Em outra cidade Que eu pretendo Assim Mano Tem um menino Lá em Português Juro sempre A minha vida inteira Que ficar com ele Ele só me dá Fora Esses dias Levei um fora De tabela Nossa Que lixo Mas é G né É Eu tenho Uma última pergunta Pra encerrar Assim o vídeo Você Na situação Que você Tá Você pretende Conhecer Pessoas Novas Tipo Meninos Novos Tipo Você pretende Sair com a gente Lá em Porto Você prefere Ficar no seu Tipo assim Ah No seu espaço Não quero conhecer Mas também Não quero desfazer Com as pessoas Ou você Pensa em Tipo Só no seu ex Tipo Ai Eu tô com Com saudade Eu tô Eu não superei ainda Quero voltar com ele Mas não sei O que que eu faço Tipo Não Não desculpei ainda Qual das três opções Nossa Mas você Descreveu a segunda E a terceira Ou Nem preciso falar Não sei Segunda opção E terceira É É a primeira Não Então tá bom Né É isso Então Vamos ao vídeo Vamos Então gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Comenta Compartilha muito E é isso Um beijão Fui Tchau 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 Tchau